Oi gente, enxoval, vídeo de enxoval, acho que é o, não sei se é o terceiro ou é o quarto vídeo, acho que é o terceiro vídeo de enxoval E na verdade é que eu já estou nos finalmentes, na verdade eu vou mostrar a roupa de novo pra vocês Quero ver se eu faço, se bem que eu tenho outras coisinhas também, que eu acho que eu vou fazer um outro vídeo talvez Não sei, não, acho que eu vou engatar nesse vídeo hein, porque tá acumulando muito vídeo, vou engatar as últimas coisas que eu comprei então Ah, isso inclui o bebê conforto, que daí eu falo com vocês direitinho Bem, é o seguinte, eu tô de pijama, primeiro de tudo o que acontece é que é domingo Gente, eu já botei o neném na segunda Pra quem não sabe, a minha cesárea, ela teve que ser marcada, teve que ser agendada Os meus outros partos não foram agendados, apesar de terem sido cesárea, foram todas, todas eu esperei trabalho de parto Mas eu explico, eu vou deixar o link aqui embaixo, que eu falo sobre essa gravidez necessariamente Que ela é uma gravidez de risco, então o médico ele não pode deixar completar 39 semanas Porque a partir de 39 semanas é muito arriscado eu entrar em trabalho de parto, justamente eu não posso entrar em trabalho de parto Então por isso que teve que ser agendada dessa vez Mas assim, a gente tá acompanhando, a gente tá com a eco, a gente tá medindo líquido amniótico Que tem que tá maduro, parece que a placenta tem que tá madura, tem que ter um nível de líquido daquele, né, específico O bebê tem que tá num peso específico, então assim, é tudo, não é nada assim, sabe, decidido assim É tudo muito analisado E o médico daí, como ele não podia deixar completar 39, porque 39 semanas é arriscado pra eu entrar em trabalho de parto E eu entraria na quinta-feira, 39 semanas Ele vai fazer então a cesárea na segunda É, igual eu falo direitinho sobre o meu caso nesse vídeo que eu explico, é, por que que é uma gravidez de risco e tudo mais Então eu vou deixar o link aqui embaixo Sendo assim, mas assim, dentro do quadro tá tudo perfeitamente bem, assim É, ele analisou semana passada líquido, analisou a placenta Todo vídeo eu tô falando isso, tá gente, mas é que é pra explicar mesmo Porque as pessoas falam, nossa, ela fala e ela respira, ela fala e ela respira É, então assim, tá tudo muito analisado, placenta, líquido, é, peso do bebê, é, tamanho, tudo Então assim, tá tudo super seguro e tá indo do jeito que tem que ir, não tô passando mal A gente tá, é, muito alerta, toda a família, o médico pediu pra que a gente ficasse muito alerta Ele decidiu na quarta-feira, o dia, só que ele falou, você me liga qualquer coisa, agora é domingo Então ele falou, daí ele falou alguns sintomas que se eu tivesse sentindo era pra eu ligar pra ele Mas eu tô segurando firme porque eu realmente quero que o neném fique ali o máximo de tempo possível, né Então, se ele decidiu segunda, eu quero que seja segunda, não quero que seja antes Então a gente tá, mas tá todo mundo assim, cuidando É, e eu vim aproveitar pra vocês e fazer um videozinho assim das últimas comprinhas que eu fiz Gente, eu não comprei muita coisa nessa gravidez, eu acho que eu já expliquei em outros Porque realmente eu tenho muita coisa da Elisa, eu tinha muita coisa da Elisa Então muito eu só, eu guardei porque eu sabia que a gente ia ter um outro neném Então eu guardei tudo da Elisa, eu não joguei praticamente nada fora Eu vou mostrar pra vocês umas comprinhas que eu fiz, gente, no Walmart Eu acho que eu comentei aqui já que eu acho muito bacana, eu gosto de comprar em mercado, assim, roupa Eu acho muito legal, principalmente em mercados assim, tipo o Walmart O Walmart é ótimo de comprar, eu gosto muito, é da mesma rede Big, né Big e o Walmart são da mesma rede, então o que você encontra no Big, você encontra no Walmart E, gente, são coisinhas baratas e a gente pensa, ah, mas é roupa de supermercado Gente, sinceramente, eu já comprei tanta roupa de supermercado que me durou a vida E já comprei tanta roupa em loja que, tipo, três meses a roupa acabou, entendeu Então não existe mais isso, entendeu Vamos acabar com essa história, assim, de, sabe Não existe, realmente qualidade pode estar em lugares que você nem imagina E a má qualidade pode estar em lugares que você não imagina também O Walmart, ele já entrou na onda dos carters Na verdade, a Renner também entrou um pouco na onda dos carters Que são conjuntinhos, né, que você vende, que eles vendem conjuntinhos E daí o preço é pelo conjunto todo Mas a Renner entrou bem de leve, porque a Renner, ela só tá colocando Eu não sei se vocês viram alguns enxovais aqui meu, os anteriores Vou deixar o link aqui também embaixo Ela só colocou, só adicionou calcinha nos vestidos, entendeu Então ela pôs a Renner Então ela pôs pra venda o vestidinho e agora vem a calcinha Já os carters mesmo, eles são conjuntos inteiros Geralmente com três peças Então aqui o Walmart fez Esse... os preços estão bem em conta Se você levar em consideração que são três peças Fica em torno de vinte reais cada peça Em torno disso Então, por exemplo, esses três aqui, ó Que vem uma manguinha de... uma de manga curtinha, ó, tá vendo Esse aqui é de zero a três meses Manga curta, ó E uma manga comprida Esse aqui é de passarinho, olha gente, que fofo Manga curta, de passarinho Daí vem uma manga compridinha, bem fofinha, ó Tá vendo? Essa é a manga compridinha Ó, que bonitinha E daí vem a calça Que é um cinzinha bem claro Que tem um passarinho no bumbum, olha lá Que fofo Então, esses três, gente, por 59,90 Então assim, é bacana, né? É um preço bom Você põe aí que é vinte reais cada peça É o valor normal Aí tem algumas que vêm dois Vêm de dois, igual essa aqui É vinte e cinco e noventa, ó Fica doze reais cada peça Doze e pouco cada peça Então aqui é uma blusinha Essas são duas blusinhas de... Blusinha não, né, gente? Esses tops, né? Que são inteirinhos Uma lilás Que é essa love, ó E essa aqui lilás também Que é com coraçãozinho, ó E cinza Topzinho também Esse aqui é de seis a nove meses Então esses dois foi vinte e cinco e noventa Gente, tudo isso foi no Walmart, tá? Só pra deixar claro Vinte e cinco e noventa No Walmart Esse aqui eu achei a coisa mais fofa do mundo Seis meses Dezenove e noventa Olha que bonitinho É um vestidinho lilás Ele tem umas florezinhas embaixo Aqui, ó É de seis a nove meses Dezenove e noventa é esse Bem fofo Eu tô de pijama Eu falei que eu tava de pijama, né? Eu tô de pijama porque não... Eu pus tudo pra lavar as roupas Eu fiz um... Eu abri o meu guarda-roupa Toda a roupa que tava lá dentro Que tava cheirando estranho Cheirando meio mofo Tal, assim Eu pus tudo pra lavar Então o meu guarda-roupa tava vazio Aí hoje de manhã eu acordei e falei Tá, não tenho roupa E agora? Aí eu fui, me arrumei Me pintei E falei Ah, vou ficar de pijama Na verdade eu já até tenho Mas eu tava com preguiça De ficar pensando em qual roupa que eu ia vestir E é domingo, né gente? Bem, aqui tem duas peças Duas peças Bem fofas Vinte e nove e noventa Ó, vem uma blusinha linda É de três meses a seis Ó, com uma borboletinha Um coraçãozinho Olha que fofo E esse vem junto com essa calça Olha a calça, que bonitinho Gente, a minha unha Eu já cortei Eu deixo porque eu conheço essa maternidade Eu vou ter amanhã já, né? E eu conheço essa maternidade Eles são bem chatos com a unha, sabe? Eu sei que várias maternidades não são assim Mas essa eu gosto muito Então eu não ligo Mas eles não gostam que apareça lá de unha Eles tiram de unha pintada Nem nada Então assim, eu só dei uma limpada Cortei Cortei ela bem curtinha Pra poder já amanhã eu estar preparada, sabe? Porque essa maternidade Ela é bem chata com unha, sabe? Mas eu gosto muito dela Era a única coisa que é chata É a unha, sabe? Porque eu não gosto Eu queria poder, né? Parir com as unhas lindas, né? Mas não dá Eles não gostam nem a unha do pé Então eu já tive que tirar todos os esmaltes da minha vida Aqui pra poder parir amanhã É de três a seis meses esse Olha que fofo, gente E é R$19,90 Olha, de gatinho Esse aqui é tipo um shortinho, ó E é de gatinho R$19,90 Você vê? Roupinhas super baratinhas São super lindas, né? Bem, vamos lá Tem mais aqui Esse aqui é de jogo conjunto de dois Duas peças, ó Esse aqui é grandão De nove a doze Meses R$35,90 Ó Veio essa aqui De bolinha colorida Esse aqui parece mais pijaminha, né? Não é tão... Esse aqui também parece um pijaminha Mas é bonitinho Ó Duas peças Então veio esses dois por R$35,90 Meio carinho Mas enfim Esse aqui veio dois também Duas peças De coelhinho Os dois foi R$25,90 Esse aqui é de De três a seis Não, de zero a três Olha que bonitinho Esse aqui é de coelhinho, ó Então veio esse Junto com esse aqui Que também é de coelhinho Fofinho, né? Então esse é de zero A três meses Ah, esse aqui Duas peças Esse aqui tá R$35,90 Ó, mas é fofo É de cupcake Eu adoro cupcake Quem conhece sabe que eu amo cupcake Olha lá Então aqui são três cupcakes Rosinha Ó, é inteirinho, né? Todos são inteirinhos, né gente? Vocês viram E esse aqui é um inteiro de cupcake Olha lá Esse aqui é zero a três Não Três a seis Mês E daí um basiquinho Deixa eu ver Um basiquinho mais ou menos Ele é bonitinho Não é tão básico R$19,90 Ó, bonitinho É Quer beijinho Entra na fila Eu não gosto muito dessas frases Assim de bebê Tipo Minha mãe brigou com meu pai Tipo Tem uma que é assim Que é assim Minha mãe brigou com meu pai Vovó Posso ficar na sua casa Uma coisa assim Eu falo Gente Não, né? Tipo Põe roupa na criança Não põe fala na criança Tipo É uma roupa Não é um, né? Um daqueles negócios Tipo de gibi, né? Que é aqueles balão Mas enfim Olha que bonitinho Ele é bonitinho Porque ele tem esses Esses, né? Esses detalhezinhos Mas tá aqui, ó Quer beijo Entra na fila É Inteirinho Esse aqui acho que é novinho também De 3 a 6 E a calça é muito linda Ó A calça na bundinha Tem esse O mesmo detalhezinho E R$19,90 Tava baratinho Então é isso De roupa É No Walmart Na verdade Eu tinha ido no Walmart Pra ver Bebê Conforto O que acontece É que eu tenho Bebê Conforto Eu tenho todo o conjunto Bebê Conforto E o E o carrinho Da Elisa Que inclusive Faz algum tempo Eu fiz um vídeo Sobre isso E na época A gente não tinha carro Então o carrinho Nossa Foi maravilhoso O que acontece É que agora A gente tem carro E o carrinho É muito enorme E... Mas tá Eu meio que usar Eu guardei lá em cima Lá no sótão Da casa E quando eu fui buscar O carrinho E o bebê Conforto Eles estavam tão sujos Tão sujos E daí O meu marido ainda falou Não, mas a gente lava Mas sabe aquela coisa Eu não sei Quando você vê a imagem Do carrinho sujo E daí você mesmo Que lave, 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 lave Fica uns dois, três dias lavando Você ainda vai estar Na tua cabeça Porque eu tenho Eu tenho Eu sou meio Aquelas pessoas Que tem problema Com germes Sabe Então assim Principalmente Com um neném Recém-nascido Então assim Eu sou aquelas loucas Que fica passando álcool Que fica desinfetando Tudo Sabe Eu sou assim Principalmente Quando eu tá Recém-nascido Assim Depois do primeiro mês Eu dou uma relaxada Mas logo Quando nasce E eu sabia Que eu ia ter que usar O bebê conforto Logo Quando a Alice sair Entendeu Já pra sair da maternidade Eu já ia usar O bebê conforto Então O fato dele Ter estado sujo E de eu ter que Ter limpado Até Até tipo Restinho de sabão Que às vezes Você usa pra limpar É Ah, mas você pode usar Um sabão mais fraquinho Um sabão neutro De coco Sim, mas será que vai limpar Daí a sujeira Tipo Aí eu ia ficar Bom Se eu uso um sabão fraquinho Talvez não limpe tudo Que tem que limpar E fique sujo ainda E se eu uso forte Pode limpar a sujeira Mas daí fica os químicos Do sabão forte Entendeu É Eu sou meio assim Gente Eu sou virginiana Então começa Aquelas teorias absurdas De germes Enfim Então eu falei Pro Paulo Não, vamos comprar Um novinho Que eu me sinto melhor Então eu vou dar Uma cortadinha No vídeo Ou vou deixar vocês Aqui rapidinho Que eu só vou ali pegar E já venho Só um minutinho Gente, peraí Voltei Eu não tava preparada Pra isso Na verdade Eu não ia mostrar Eu ia mostrar só as roupas Do Walmart Mas daí eu falei Ah, já que eu tô falando Das últimas comprinhas Antes dela nascer Então já vou Falar tudo que eu comprei Por último Eu já arrumei Na verdade O bebê conforto Esse bebê conforto Foi um Bem simplesinho Que eu achei no mercado Eu não quis nada Muito assim Porque foi o que eu falei Eu ainda comentei Nos outros vídeos Pra vocês A gente não sabe O que vai acontecer A gente não sabe Se a gente vai viajar A gente não sabe Se a gente vai se montar Então eu não quero comprar Absolutamente nada Assim Pro resto da vida Sabe Por isso que na verdade Eu nem comprei Carrinho Porque agora Nos primeiros meses A gente não vai usar mesmo Vai usar mais o bebê conforto Sabe Eu sei que a gente usa Mais o bebê conforto Nessa época Então Eu comprei um Tipo Que tava Que era média lá A marca Tuti Baby É Tava baratinho Não tava caro Tava acho que R$199 R$200 Esse aqui Era da Elisa Eu comprei Esse aqui tudo Gente Esse aqui Aí você fala assim Ah mas você vai usar Né Esse aqui pode ser usado Mas o bebê conforto Não podia O que acontece Que o bebê conforto Ele tava no sótão Da Elisa Ele tava no sótão Então ele pegou Muita sujeira Assim De sótão Sabe Tipo aquelas sujeiras De poeira mesmo No sótão Tem muita aranha Então pegou sujeira Assim Já essas coisinhas Da Elisa Tavam tudo no plastiquinho Tavam tudo limpinhas Eu usei E lavei Umas duas vezes Ainda antes Depois Sabe Porque mesmo Depois que eu guardo As roupas Das crianças Eu tenho roupa Até dos maiores Eu continuamente lavo Tipo eu mexo Não é que eu guardo Por exemplo o Nicolas O Nicolas tem roupa Ele tem 10 anos Eu tenho roupa dele Aqui do batizado ainda Tipo da época Que ele tinha Seis meses Não tinha nenhum ano E de tempo em tempo Eu lavo Eu não largo elas Sabe Tipo pelo menos De seis em seis meses Eu dou uma lavada em tudo Então assim Ele tava Ele foi mantido lavadinho Sabe Então eu tô usando Ó Esse Capa de bebê conforto E esse aqui É da Tuti Baby Gente É baratinho Tipo é R$199 Eu acho E não tem nada De muito Sabe É um bebê conforto Comum Aí eu passei A mão assim Ele é Confortável E ele tem Todos os Features De um bebê conforto Comum Não tem nada mais Sabe Ele Ele tem aqui Pra A travinha Daqui Pra gente pegar É um bebê conforto Comunzinho Não tem nada De muito Muita coisa Sabe Porque foi o que eu falei Eu na verdade agora Nessa hora Como é o quarto neném Eu já sei mais ou menos A época Do que eu vou usar Do que eu não vou usar Carrinho Carrinho agora Carrinho agora não vai me fazer Uma diferença Até porque a gente Quase não sai a pé E ele é muito pequenininho Ele Ela vai ser muito pequenininha Então realmente A gente vai sair mesmo a pé Talvez pra passear Tal Mais pra frente Quando ela é pequenininha Dá pra tranquilamente No colo No próprio bebê conforto Passear num parque Ou alguma coisa Então assim Fica mais fácil Quando a gente Já teve Já a experiência E já sabe Mais ou menos O que vai usar E o que não vai usar Eu também comprei Isso aqui Eu sempre faço questão Eu tenho todos Que é O O Da maternidade Que ele porta a maternidade Esse aqui foi uma Uma conhecida minha Que fez Ela é Ela faz essas coisinhas E daí eu pedi pra ela fazer Pra Alice Ficou bem bonitinho Eu queria algo Simplesinho Eu não queria algo muito E queria alguma coisa assim Tipo guirlanda Sabe Porque o da Elisa Foi guirlanda também Acho que eu não mostrei O da Elisa pra vocês E daí de lembrancinha É passarinho Na verdade eu queria fazer libélula O da Elisa foi coruja E eu queria fazer libélula Da Alice Só que as libélulas Eu vi os modelos Assim Feitos Assim E não eram muito bonitinhos Sabe Eram muito simples Daí eu falei Não Vou fazer passarinho Então Então por isso que eu fiz passarinho Aí eu fiz uns chaveirinhos Pra dar de De lembrança Ó Com o mesmo passarinho Daqui É o do chaveirinho Aí essa é a lembrancinha Da maternidade Então já tá tudo pronto Gente Na verdade foi só isso Que eu comprei O resto tudo eu já tinha Esse aqui Acho que eu mostrei pra vocês Ou não Esse aqui é um saco De dormir É saquinho né De bebê Que era da Elisa também Eu lavei Ficou super Bonitinho Cheirosinho Então tá aí gente Acho que só Por agora Por esse vídeo E daqui a pouco Eu vou fazer mais vídeos Vou fazer o vídeo Também da Da mala Da minha mala E da mala Da Alice Mostro pra vocês Olha lá Elisa já tá Impaciente Lá embaixo E é isso gente Obrigada por ter assistido Até o próximo vídeo E sobre o nascimento Essas coisas Eu vou deixar Eu tenho meu Snapchat Eu tenho o Instagram Vou deixar tudo aqui embaixo E daí se vocês quiserem ver Antes né É só me seguir lá E se não se inscreveu Se inscreve por favor E até o próximo vídeo Que vai ser daqui a pouco Que eu vou fazer Eu quero ver se eu faço hoje Uns dois ou três Pra deixar engatado Antes do Nenê nascer Beijo gente Até o próximo Tchau Tchau